Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo Garantir reter quais caminhos precipícios Ao seu lado vejo que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou alguém que chora Como dominar as emoções Quando vem a tona, todo amor que está por dentro Chamo por teu nome, transmissão Vejo a luz do quarto acesa Não tem nada que não vá Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Sensível demais Eu sou alguém que chora Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Sensível demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou Você me deixou E agora Como dominar as emoções